E aí, Redbangers? Tô com um grande convidado aqui hoje, Zig Zira, diretamente da Tina. E é o seguinte, Redbangers, a gente vai assistir hoje o quê? Os karaokês que vocês me mandaram do Vita. Mas isso mesmo, vocês me mandaram muitos karaokês, a gente vai tentar ver todos. Vamos assistir todos que vocês me mandaram aqui. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mas eu prefiro jogar não. Eu não faço ideia o que vai acontecer, eu não sei o que nos espera. Eu não faço a menor ideia. Tu faz ideia do que nos espera aqui? Não. Se esse vídeo fica legal e quiser que continue essa série de assistir os karaokês, eu posso lançar novos karaokês, posso fazer um karaokê cheio de manias, do Raça Negra versão metal. Não. Os karaokês é legal pra galera brincar, vamos ver como é que vai ser, tá? Não. Cole-se, cole-se. E aí, gente, pra começar assistindo os vídeos do Facebook, era só marcar com a hashtag karaokê do metaleiro. Vamos ver o que a galera gravou, né, Zig Zira? Não. Eu vou ficar muito envergonhado se eu digitar karaokê do metaleiro agora no Facebook e não tiver nada pra te mostrar. Eu vou ficar tipo um amigo, tipo... Eu falei que a festa ia ser legal, cara. Eu falei que ia ter bebida, assim, que ia ter uma casa com piscina e tal. Como é que faz pra pesquisar a hashtag? Não tá me engano, tá mostrando. Ai, meu joelho. Tô com medo do que vocês tão mandando, velho. A gente vai escolher os melhores, né? Boa. Publicar no Facebook. Boa. Exatamente. Seu vídeo pode ir para a fanpage do metaleiro, que está aqui abaixo, ó. O Facebook do metaleiro, isso mesmo. Tô falando igual o apresentador do circo. Chegou circo na cidade. Circo do metaleiro. Circo. O metaleiro é o Ordo de Ordo de Zig Zira. Ela chegou na cidade. Não sei nada. Ele é italiano do nada. Ele é mexicano da Itália. Mexicano da Itália. Ele não tem um... É Itália. Tem uns timbres, assim, num circo, né, cara? É meu Raul Gil. Para imitar o Raul Gil, a primeira técnica é imitar um cara de circo que era um... Se o novo circo vai chegando diretamente da Itália, aplaudir. Vamos aplaudir. O Raul Gil era o apresentador de circo que faz drive. Ele faz drive. Pô, você acha que o aprender a cantar metal vem... Porque o Raul Gil já sabia isso há muito tempo, rapaz. O Raul Gil é o maior cantor de metal da história. VAM. Não. Olha só esse cultural. VAM. VAM. Cara, até machuca. O Raul Gil é aqui, ó. Cara, o Raul Gil devia ter uma banda de death metal. Aham, brutal. Brutal death metal, assim, ó. VAMO ZAPLAWZE. VAMO ZAPLAWZE. VAMO ZAPLAWZE. VAMO ZAPLAWZE. VAMO ZAPLAWZE. VAMO ZAPLAWZE. É mesmo? É uma piroca! Aí, Headbangers! Antes de tudo, olha só isso. Eu vou colocar o instrumental dessa versão metal aqui na descrição. Vou fazer uma versão karaokê pra você cantar. Meu Deus, cara, que língua tabajara é essa, velho? I've resulted at the best moment Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Hoje nós vamos fazer um vídeo do karaokê do metaleiro É isso ai Guto Eu posso se molhar mesmo né então É isso ai Guto Eu vou pagar mito Vamos nessa Carisma Carisma muito querido Carisma Chegou no trabalho pra gravar Isso ai é muito bom Muito bom Muito bom Igual aquele meme do Felipe da camisa Que ele ta gravando com um gravador de fita que retarda a gravação e acelera Opa Ele ta girando disco ao contrario Vitas ao contrario Ouvi Vitas ao contrario olhando que deu Cara Olha ta muito dor esse simbolo O que que ele quer dizer com esse simbolo cara Alguma coisa aconteceu ali cara Uma coisa subliminar assim Alguma coisa Help me Help Acho que tu help me O cara mandou lá Eu vou mandar um Eu posso ligar Mandar um sinal para o que Para o FBI Posso mandar um sinal para a NASA Posso mandar um sinal para a polícia brasileira Ele ta lá no estrangeiro Eu raptaram ele Não vou mandar um sinal para o metaleiro me salvar Help Logo Fazendo o cara queirado vomitar O que é isso? 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 O que é isso?